O lançamento do programa Goiânia Sempre Rosa aconteceu no Centro Cultural Casa de Vidro, no Jardim Goiás. O objetivo é conscientizar a população sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Começamos a pensar que o brasileiro não tem hábito de prevenção. Então nós precisamos criar esse tipo de programa para que o brasileiro insista na prevenção. O programa será desenvolvido ao longo do ano com uma série de atividades que devem divulgar informações e reduzir o número de mortes por câncer de mama na capital. Outubro é conhecido no mundo inteiro como o mês que se comemora a luta contra o câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, somente no ano passado foram 2,3 milhões de novos casos de câncer de mama em todo o mundo. E 685 mil pessoas morreram por causa da doença. A iniciativa da criação do programa Goiânia Sempre Rosa foi da primeira-dama do município, Thelma Cruz, que teve o apoio do Escritório de Prioridades Estratégicas e será desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde. Será dada a atenção a esse diagnóstico precoce, para que a mulher possa ser diagnosticada e ter acesso ao tratamento o mais rápido possível para estender a cura. Também participaram do evento o deputado federal João Campos e secretários do município, além de vários vereadores. A médica e professora Rosemar Macedo foi uma das idealizadoras do programa e diz que depois de 20 anos, ver tudo isso virar realidade é gratificante. Esse projeto vai permitir que essa mulher entre no processo de rastreamento de diagnóstico precoce, tenha sua biópsia realizada em tempo adequado e comece seu tratamento também em tempo adequado. Por todo esse tempo, ele é fundamental para que a gente consiga reduzir a morte por câncer de mama. Para quem venceu um câncer há três meses, saber que programas como esse vão ajudar mais pessoas a vencer essa batalha, alegra o coração. Eu estou curada, graças a Deus, eu estou aqui para testificar que câncer de mama tem cura sim. Basta então somente ir atrás e fazer o tratamento que tem cura sim. Marlene está em tratamento contra um câncer. Ela faz questão de alertar todos sobre a importância do diagnóstico precoce. O câncer é rapidez. Se você não correr contra ele, ele te pega. Esse tratamento aí, primeiro, mamografia, segundo, a ultrassom, terceiro, a biópsia, em menos de um mês, vai correr com isso? Excelente, excelente. É isso que todas as mulheres precisam.